A gente é muito legal. A gente é muito legal. Amores, fartura, tambores, embocadinhos de paz. Oxalá, me traz. Amores, fartura, tambores, embocadinhos de paz. E se eu fraquejar, Oxalá, não esqueça. E se eu fraquejar, Oxalá, não esqueça. Derrama poesia na minha cabeça. E se eu fraquejar, Oxalá, não esqueça. Derrama poesia na minha cabeça. Quando eu vou a um show, ou a um teatro, ou a um cinema, eu gosto daquele momento que a gente fica longe da nossa realidade. Durante uma hora, uma hora e meia, duas horas. Às vezes as coisas não estão muito bacanas, mas durante essa uma hora e meia, durante essas duas horas, é o momento que a gente viaja. Espero poder levar vocês nessa viagem. Obrigada. 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 Obrigada.